Olá pessoal do canal Chakrasilfa Nós estamos saindo Nós estamos indo até um terreno Que tem aqui próximo Para ajeitar uma cerca Nós vamos gravar todo o caminho Daqui até lá e mostrar para vocês Ajeita a nossa casa Até esse terreno É próximo, é bem próximo Uns 2 quilômetros Daqui para lá Eu vou mostrar a vocês o percurso Aí esse vídeo É para A gente vai lá Para ajeitar a cerquinha Que está caindo Aí nesse terreno Mora um irmão meu Que ele mora lá e ele cuida Aí de vez em quando A gente vai lá para poder ajeitar Aí lá a gente vai gravar Para mostrar tudinho a vocês Como é lá o terreninho Aí aqui é o percurso Entrada lá do terreninho Está entrando aqui Aí a gente já está quase chegando lá Aqui já é a rua do meu terreno E aqui é a entrada Portão de entrada Que dá acesso O terreno Né Vou ir abrir Aí A gente tem duas casinha Tem duas casinhas Né Uma onde mora meu irmão A outra está vazia Aí a cerca está toda caindo E precisando de um conserto E o Luiz está fazendo assim Ele está ajeitando a cerca E esticando o arame Ele está cavando os buracos Ele está cavando os buracos Né Com a boca de lobo Que a gente chama Ele vai tirando esses pau velho Que está estagado Aí o nosso filho também O Felipe Também está ajeitando Ajudando Né O Luiz A ajeitar a cerca Aí tem que fazer Um consertozinho na cerca Porque está caindo Aí enquanto eles trabalham Aí Eu vou mostrar para vocês O resto do terreno Aí aqui é uma garagezinha Né Para colocar os carros Plantaçãozinha de bananeira Cana de açúcar Aí o meu irmão Criu um carneirinho Aí ele fez aqui Um cercadinho Para colocar Carneirinho dele Ó gente O estado que está cerca Né Aí esse aqui É o final do meu terreno Né O fundo do meu terreno O fundo da casa Aí tem uns cajueirozinho Tá cheio de flor Os cajueirozinho anão Aqui é a frente das casinhas São duas casinhas São duas casinhas Uma com meu irmão mora E a outra está fechada A entrada Entrada Eu vou mostrar para vocês Isso aqui é a entrada Do nosso terreno Aí eu vou mostrar para vocês Pé de pitomba Pé de pitomba Quem não conhece pitomba Olha aqui ó Isso aí é pitomba gente Muito conhecida aqui Olha aí Olha aí Tem muito verde aqui Ali naquela cerquinha É o final do meu terreno A gente sempre vem buscar Caju aqui Pitomba Sempre quando a gente pode A gente vem por aqui As galinhazinhas Criação de galinha do meu irmão Olha aí Olha aí As galinhas com os pintinhos Cuidar de tudo Luiz planta aqui Feijão Milho Batata Terreno muito bom Quando é no inverno Passa um riachozinho aqui Olha aí Olha aí A cerquinha Estava já Saída Olha a bebida Comendo Ovelhinha do meu irmão Olha aí Luiz Luiz Manda um alôzinho Para os nossos inscritos Descrito Olá gente Um alôzinho Para os nossos inscritos Para todos os inscritos Que Deus abençoe a todos Luiz Está suado Trabalhando na cerca Ajeitando nosso terreninho É isso mesmo A gente tem que vir ajeitar A cerca estava muito acabada Então gente Nós já estamos terminando Queria agradecer a todos vocês E dizer para vocês Que se inscreva no nosso canal Deixe o seu legalzinho E que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E esse é mais um vídeo Do canal Chácara Silva E até o próximo vídeo